Vamos aprender nesse vídeo como configurar a sua tela de inicialização do Bookmap. Vamos dar dois cliques no ícone do seu desktop. Ao inicializar o Bookmap, você será apresentado a uma primeira janela, com algumas opções. Vamos entender o que cada uma dessas opções nos oferece. Clicando na primeira opção, os dados de training não serão enviados para o mercado, mas sim uma conta simulada e você utilizará o replay de mercado que você gravou previamente. Na segunda opção, você já tem acesso aos dados externos, como no caso da Cedro. Dados em tempo real, vindos do mercado real, porém você vai utilizar uma conta simulada do Bookmap ainda. Ativando essa opção, você também tem a opção de gravar os dados do mercado assim que você inicializa a plataforma. Então, assim que você inicializar a plataforma, ela estará gravando os dados do mercado para você poder usar posteriormente nessa primeira opção, replay data. Ok? Na terceira opção, nós também utilizaremos os dados externos, como no caso os dados da Cedro, vindo diretamente do mercado em tempo real. Porém, você já poderá utilizar uma conta da sua corretora para operações reais em tempo real, ou uma conta simulada de uma proprietary trading, por exemplo. Esse box abaixo, você pode carregar junto com a inicialização do seu Bookmap, o workspace que já foram abertos anteriormente. Ok? Ao selecionar o Record Live Data nessa terceira opção, você também terá um box que te permite gravar suas ordens enviadas ao mercado para você analisar novamente, vai ficar registrado todas as ordens que você enviou, as ordens de compra e de venda, os três que você fez na plataforma. Você também pode optar por não gravar essas ordens, tudo bem? Perceba que ao utilizar External Data e Trading Simulated, simulado pelo Bookmap, essa opção de gravar as ordens não está presente. Nós vamos selecionar aqui a terceira opção, Inicializar o Bookmap. Sendo assim, o Bookmap vai carregar o último workspace utilizado, configurado por você, e você já está apto a fazer as suas operações reais ou simuladas.